Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer pela audiência, pela preferência que você que acompanha a programação da TV Nazaré e do Diálogo Aberto. Hoje nós vamos falar sobre cooperativismo. O que é essa organização social? Como ela nasceu? Como tem sido o desenvolvimento, a caminhada dela no país e na região norte e aqui no estado do Pará? Quais são os obstáculos para a sua caminhada? Como as pessoas podem se envolver, podem participar dessa realidade? Enfim, qualquer dúvida, inclusive você pode participar. Se você tiver qualquer dúvida e queira ligar para a gente, para esclarecer a tua dúvida, alguma coisa que você queira aprofundar mais, basta ligar para o 4006-9211, está certo? A gente acompanha. E para conversar sobre isso, nós recebemos aqui o diretor-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará. Hernandes Raiol, bem-vindo. É uma alegria recebê-lo aqui para a gente conversar de um tema que tem a ver com a vida social. Bem-vindo. Boa tarde. A gente agradece, desde já o Cooperativismo do Pará agradece por essa oportunidade e da gente poder dialogar, falar sobre essa ferramenta maravilhosa que é o cooperativismo. Então vamos começar com essa pergunta básica, que as pessoas devem dizer, como é um termo ainda muito novo, as pessoas ainda estão conhecendo, o que é o cooperativismo? Interessante essa questão do novo. O cooperativismo tem exatamente 200 anos, vamos dizer. Ele surgiu lá na Inglaterra, por ocasião daquela Revolução Industrial, e se espalhou no mundo com uma rapidez incrível. Então o cooperativismo é algo novo, entre aspas, mas... Tem uma caminhada. Tem uma caminhada aí. E pode-se dizer que é novo, sim, naquilo que se refere à discussão do Estado do Pará, mas da região norte. Então o cooperativismo nada mais é do que uma filosofia e uma doutrina de vida, de negócio. Há uma certa confusão, às vezes, dizer que o cooperativismo é algo filantrópico. Não é. A cooperativa, ela nada mais é do que uma empresa. Empresa essa que visa trabalhar o social e o econômico. Você não consegue trabalhar só o econômico sem trabalhar o social. Portanto, entendemos que o cooperativismo é algo perfeito, porque você não deixa, ou seja, você deixa aquele problema ali de não ter ganhos, mas você fica trabalhando socialmente ali com aquele grupo, com aquela comunidade que você faz parte. E o mais interessante, que todos participam, portanto, todos têm voz, têm voto e dão as suas ideias e enriquecem, conseguem trabalhar junto, conseguem melhorar suas vidas, trazer qualidade de vida. Então o cooperativismo é uma ferramenta. Ele é algo que realmente fomenta, onde ele está instalado, a melhoria de vida, a qualidade de vida. Nós temos pesquisas claras aí, de que o IDH, onde tem cooperativa, é bem maior. Ganhos salariais, etc. Quer dizer, o envolvimento social é maior, as pessoas participando desse tipo de organização. Dessas organizações sociais, coletivas. Agora, para se construir uma cooperativa, o que é necessário? Como é feita essa constituição? Bem, a lei brasileira, nós temos a lei 5764, essa lei é de 1971, o pessoal do meio, o norte do meio da cooperativa, costumam dizer que ela é velhinha, antiga, mas ela está valendo. Essa lei foi recepcionada em 88 pela Constituição Federal, mais recentemente pelo Código Civil. Então lá na lei 5764, ela diz que o número mínimo para se construir uma cooperativa é de 20, ou são de 20 pessoas. Pessoas extras físicas. Pessoas físicas, né? Pessoas físicas. E vai mais adiante, ela diz que tem que ser de boas pessoas. Olha o que é interessante. Pessoas físicas, boas pessoas, que eu traduzo isso naquilo que eu chamo de FL, de ficha limpa. Pessoas de ficha limpa, boas pessoas, que ali vão conviver, vão trabalhar juntos, vão buscar algo em comum. Então, esse grupo se une porque tem algo em comum. Eu estou buscando a minha melhoria de vida, vocês também estão, nós temos algo a buscar no mesmo rumo. Então, a cooperativa se aplica para este tipo de negócio. Quer dizer que pessoas jurídicas não podem participar, constituir uma cooperativa. Como é nessa situação assim? É assim, hoje as pessoas jurídicas de direito privado, como são as cooperativas, porque a cooperativa é uma empresa de direito privado, sem fins lucrativos. Veja só, fique bem claro, quando dizemos que é sem fins lucrativos, é a pessoa jurídica. Porque a pessoa física, ela usa este meio, esta ferramenta, a cooperativa, para chegar ao seu objetivo econômico. Ao seu trabalho. Ao seu trabalho. Certo. É por isso que talvez exista uma confusão em relação à filantropia, as pessoas pensam que não é. É por causa disso. Então, assim, se eu não trabalhar na cooperativa, se eu não contribuir, se eu não fizer a minha parte, eu não ganho também. O cooperativismo, ele tem uma outra ferramenta interna que chama-se pró-rata, né? O que é pró-rata? É a questão do trabalho aí em proporção. Então, às vezes as pessoas confundem. Ah, mas eu coloquei uma cooperativa, daí eu coloquei uma diretoria, eu não preciso mais lá. Não, não é assim que funciona. Quanto mais você participa, mais você ganha, mais a cooperativa ganha, mais você dá ideias. Porque existe aquele negócio, eu entrei numa cooperativa. Primeiro, para entrar na cooperativa, você tem que pagar uma coisa chamada cotas-partes. O que é a cota-partes? Ela é justamente o capital social da pessoa. Por exemplo, formemos nós uma empresa mercantil, dois sócios. Eu entraria com 50%, você com 50%. Então, essa é a nossa cota. Então, na cooperativa são 20%, os 20 entram com cota-partes e guardem preferência. Se multiplica, quer dizer, se divide mais lá. Não, tem que ter. E daí eu coloco o meu dinheiro lá, eu vou trabalhar, vou usar a cooperativa para vender meu produto, comprar meus implementos, ferramentas, veículos, porque tudo isso a cooperativa pode. E daí eu não vou na cooperativa saber como é que está o meu dinheiro. Então, isso não existe. Você tem que participar, quanto mais reunir, mais discutir, mais dar ideia, melhor será para essa cooperativa. Por isso que é importante a participação dele. Quer dizer, se a gente forma essas 20 pessoas pensando, todos de uma certa forma, quer dizer, devem atuar concretamente para levar para frente a vida daquela cooperativa. Daquela cooperativa. Porque a cooperativa tem uma matemática, que eu costumo dizer que ela é uma matemática divina. Na última semana eu estive aqui na rádio Nazaré também fazendo uma entrevista, onde eu coloquei para o estudador que o cooperativismo é algo divino, é a criação de Jesus Cristo. Eu afirmo, o pessoal não quer se afirma isso. Ora, Cristo nos deu os maiores apóstolos, que são os 12 apóstolos. Você somou o Cristo aos 12, dá 13. E o cooperativismo são 13 ramos. Ah, são 13 ramos. São 13 ramos do cooperativismo. Vai aí do agropecuário até o crédito. E aí, voltando, respondendo a pergunta, o que se pode fazer em termos de cooperativa de empresários é de crédito. Cooperativa de crédito de empresários, isso pode. Inclusive, nós temos aqui, o nosso vizinho Macapá, uma cooperativa de crédito de empresários. Estamos aí num projeto bem adiantado, discutindo para em Belém, brevemente, nós termos aí uma cooperativa de empresários. Nesse caso, os empresários poderiam participar de uma cooperativa. Pode sim, de crédito. Eles podem montar a cooperativa de crédito. E o que é a cooperativa de crédito? É uma cooperativa de crédito, ela é um banco como qualquer outro. Nós tínhamos um problema antes, dois anos atrás, que as cooperativas não tinham fundo garantidor, se não me falo de memória, dois anos. Mas hoje a cooperativa tem fundo garantidor. Ela é igual ao Bradesco, ela é igual ao Itaú, o Gogo do Branco, o banco. E a vantagem é que na cooperativa de crédito, o nosso juros, a nossa carga operacional ali, o spread é bem menor. Porque a cooperativa de crédito, ela não visa remunerar o dinheiro para um dono, dojo, ela visa remunerar o dinheiro para todos os donos. E o que é mais interessante na cooperativa de crédito, é que aí eu sempre digo para a turma, quando a gente está conversando nesse interior do Pará aí, que eu viajo todos os municípios, dizem, olha, o Itaú não te chama para dizer, olha, você tem participação em 10% do lucro. Mas na cooperativa não. Você, além de ser dono da cooperativa, dono do banco, quando chegar no final do ano, após a apuração, o balanço, a cooperativa vai ter assembleia e você vai participar. Então, você tem ganhos naquilo que sobra da cooperativa. Tanto faz de crédito como qualquer outra cooperativa. Se você fala em objetivos, que as cooperativas têm objetivos, existe um objetivo comum, as cooperativas como um todo, independente da área que ela trabalhe, que ela funcione? Quando a gente fala, eu digo assim, porque quem está nos acompanhando pode entender melhor, as cooperativas, elas se formam de diversos modos, mas no caso de como objetivo comum, elas têm esse objetivo. Eu queria que você explicasse melhor esses objetivos que ligam as várias cooperativas, ou não, é completamente diferente? O que é que você me disse sobre isso? Não, são específicos. Por exemplo, como eu disse aqui, o ramo de crédito, qual é o objetivo do ramo de crédito? É remunerar o dinheiro para o seu cooperado. Então, o ramo dela é o econômico, ali diretamente no dinheiro, é o crédito, é fomentar ganhos sobre o dinheiro do seu cooperado. Então, o objetivo dela é realmente fazer aquele dinheiro aplicado do cooperado crescer, maximizar aquele dinheiro. Na cooperativa água, pecuária, já é um outro objetivo. Ela já visa, tem um objetivo diferente. Por exemplo, algumas cooperativas têm lá nos seus objetivos que ela vai preparar a terra, adubar, fazer aquele processo todo, plantar e aí dar manutenção, colher, armazenar, transportar, etc. e comercializar para o cooperado. Tem cooperativa, as cooperativas, quando tem estrutura, elas fazem isso. E aí também fazer aquisição de implementos agrícolas, semente, máquina, equipamento e ferramenta. Então, é muito específico. As cooperativas de educação, por exemplo, qual o objetivo daquela cooperativa? É agregar profissionais de educação, ou seja, professores ou pais e alunos, para fazer uma cooperativa para, então, prestar serviço de qualidade de educação para aquele grupo ali que está dentro do processo. E aí vai, por exemplo, a Unimed. A Unimed é uma cooperativa de trabalhos médicos. Então, lá os médicos associados ou cooperados da Unimed é que prestam serviço para o pessoal que tem lá os planos de saúde. Então, qual é o objetivo da Unimed? Prestar serviços médicos aos seus usuários. E assim vai. Então, são objetivos específicos conforme os seus ramos. Você falou que são 13 ramos diferentes. Quer dizer, eu queria que você desse alguns exemplos. Você que já começou a dar um pouquinho, como falou agora, de algumas empresas. Mas talvez aqui, na nossa realidade, algumas características dessas empresas. Como elas se manifestam, esse fato de exemplos concretos desses vários modos da cooperativa funcionar. Por exemplo, os maiores ramos que nós temos hoje no Pará são saúde, crédito. Esse é o ramo que estamos destacando. Agora, nós estamos com o ramo agropecuário em plena evolução. Estamos aí com quatro cooperativas de grãos. Ali naquele cinturão Paragominas, subindo a Belém Brasília. Temos cooperativas de grãos também ali, lá em Santarém. São cooperativas que estão em franca evolução. E temos hoje cooperativas de transporte. Nós estamos com o trabalho de organização dessas cooperativas. Porque o que se viu ao longo desses oito, dez, doze anos do cooperativo de transporte, foi uma confusão, desmane, aquela coisa toda. Então, nós começamos a fazer um trabalho, a partir de 2010, chamando essas cooperativas para que elas se organizassem e cumprissem as leis. Porque não tem como fazer negócio, sendo que não haja legalidade, sem que há segurança jurídica e toda uma organização. Então, essas cooperativas aí, a gente sabe que vai para cá, vai para ali, vai para lá. Mas não tem como. O fim da cooperativa, mesmo, para que ela se organize, para que ela tenha idoneidade, ela tem que ir para o seu órgão. O órgão do cooperativismo é o sindicato e a organização das cooperativas brasileiras do Estado do Pará. E aí nós temos um outro órgão que faz a formação, a capacitação profissional desse povo aí, que é o Sescop, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, a gente tem esse trabalho. Então, o crédito está muito evoluído. Nós estamos agora com um projeto muito importante, muito interessante, lá em Paraupebas. Por exemplo, Paraupebas é um município que nunca teve coletivos desses que nós temos aqui. Lá sempre foi o transporte de pessoas, lá sempre foi feito, começou por Kombi, evoluiu para a van e tal. Foi aumentando a população. Então, como Paraupebas é uma cidade incrível, que cresce mais que a China e todo mundo, E aí hoje nós estamos com uma central de cooperativas lá de transporte, são três cooperativas, com 120 cooperados, onde o prefeito, o anterior, nós fizemos um trabalho a partir de 2010 com o prefeito Dacir. Agora, na mudança de prefeito, o atual comprou o projeto. Nós estamos, então, prestes a fazer o investimento, eu acho que na casa, de mais ou menos 25, 30 milhões de reais, para esse cooperado lá em Paraupebas. A prefeitura entrou com a sua contrapartida e os cooperados vão entrar. Então, o que é interessante lá? Vai iniciar, se me falha a memória agora, com 60 micro-ônibus, onde fica um veículo para cada dois sócios, porque tem um negócio interessante, que as pessoas confundem muito, gente que está envolvida em cooperativo. Eu entro numa cooperativa, dou um exemplo claro do transporte. Eu compro um veículo, aí eu... Olha, vem cá, Eduardo, você vai trabalhar comigo, você vai ser sócio. Aí eu largo você lá dirigindo, tocando o carro e toco a minha vida aqui. Sim, vai fazer outra coisa. Aí, às vezes, houve uma confusão muito grande, a gente vem trabalhando, esse contrato motorista, não pode. Se eu sou o cooperado, é eu que tenho que dirigir o veículo. Não existe terceiro. Não existe terceirização. Em cooperativa, não. Então, é aquela questão da atividade meia, atividade fim. Então, fizeram muito isso aqui, estão fazendo, ainda tem essas cooperativas aqui em Belém, a gente está orientando, educando, e aí você vê pressionando a prefeitura, pressiona isso, pressiona aquilo outro, mas não vão conseguir lograr êxito se não cumprir as normas, não cumprir a lei. Então, esse é um dos grandes problemas. Agora, tem atividade meio, é o cobrador, é o fiscal, é o mecânico, é o anterneiro. Isso pode, você vai assinar a carteira, porque a cooperativa, enquanto empresa, ela assina a carteira. Então, você tem o agropecuário, o crédito, a saúde, o transporte, e outros ramos aí que a gente sabe que irão crescer brevemente. Mas, especificamente do Pará, são esses cinco ou seis ramos que estão em fase de evolução. E quais são as principais dúvidas? Já que você falou essa questão que existem confusões, existem algumas dificuldades das pessoas entenderem e concretizarem, quais são as principais dúvidas que o associado ou as pessoas que querem formar uma associação têm, uma cooperativa? Eis aí o nosso grande paradigma, vamos dizer. O estado do Pará, com seus 1 milhão aí, 500 e poucos mil quilômetros, não é fácil. Eu mesmo já rodei de carro, de abril de 2010 até hoje, mais ou menos aí, sem exagero, a gente pode comprovar isso, praticamente uns 800 mil quilômetros de carro rodando nesse estado. Porque qual é a proposta e qual é a estratégia? Como nós temos um órgão chamado OCB, que antigamente era o CEPA, ele tem 40 anos. Só que essa entidade ficou em Belém em 40 anos. E o que eu fiz a partir de 2010? Eu tirei essa entidade de Belém e comecei a levá-la para o interior, interiorizando. E aí nós começamos a visitar as cooperativas, começando. Era uma rejeição muito grande, porque eu não conheci o órgão. E aí, quando chegava no final do ano, as cooperativas, por lei, nessa lei 57004, lá no artigo 107 e 108 da lei, ela diz que a cooperativa, para o seu funcionamento, ela é obrigada a se registrar na OCB. Olha só o que a lei fala, registra, obriga, ela não convida. E no artigo 108 diz que ela tem que contribuir anualmente sobre o seu patrimônio líquido, ou seja, a cooperativa tem que fazer balanço, ela é uma empresa como qualquer outra, com 0,2%. Nós vamos dar uma pequena pausa e a gente recomeça daqui a pouco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar falando sobre cooperativismo aqui com o nosso convidado, um raiol. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre cooperativismo. E o nosso convidado é o diretor-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará, Hernandes Raiol. Então, você estava explicando no final do primeiro bloco, essa questão das dificuldades que as pessoas têm de entendimento, quais são as principais dúvidas que as pessoas têm para formar uma cooperativa. É, também. Então, a gente estava falando dessa questão da legalidade, da lei que obriga. Então, a lei diz que as cooperativas, ao se registrarem na junta comercial, veja só, não é cartório. É na junta comercial. Com certeza vamos chegar nessa pergunta. Vamos adiantar, é junta comercial. A cooperativa registra na junta comercial, na receita federal. E essa cooperativa, de início, quando ela é formada, ela tem que ter obrigatoriamente o carimbo de um advogado, com registro na OAB, em dias e tudo mais, para retificar, vamos dizer assim, esse documento. É feito assim. Então, feito esses processos de junta, receita federal, EAI, prefeitura, todo município, CEFA, A cooperativa tem que se registrar lá na OCB. E uma vez registrada na OCB, ela vai receber todo esse aporte aí. Apoio jurídico, apoio político, né? E aí entra o Sescópio para fazer a capacitação. Mas, depois a gente vai chegar lá com certeza, vamos para essa outra questão. Então, a pergunta foi em cima das maiores dificuldades. Das maiores dificuldades de entendimento, né? De entendimento. Então, assim, eis aí o grande... Isso é muito sério. O nosso trabalho tem consistido em três pilares. Educação, educação e educação. Porque sabemos que o grau de dificuldade de entendimento de uma cooperativa é muito grande. Porque, assim, vou dar um exemplo. Eu fiz letra, eu não concluí letra, mas eu não vi cooperativismo. Fiz contábeis, não vi. Aí, administração, não vi cooperativismo. Eu estou com curso de direito trancado, eu também não vi cooperativismo. Então, você não tem nas universidades... Por que você acha que existe isso? Essa, quer dizer, essas organizações ficam alheias a uma realidade que você dizia que é tão antiga que deveria ser aprofundada mais. Pois é, é justamente algumas questões que são várias. Eu mesmo passei de algumas reuniões com algumas universidades aqui, coloquei o assunto e me surpreendeu, porque nós estamos falando de uma entidade, de um ramo de negócio que somos praticamente 7 a 8% do PIB do Brasil. Nós estamos falando de 7, 8 bilhões, sei lá, por ano ou mais. E aí, as universidades não buscaram esse interesse em outras situações. É incrível isso. Então, a gente fica perplexo à vez, porque a gente está falando de 7% do PIB, de geração de praticamente 500 mil empregos diretos, 10 milhões de pessoas ligadas no Brasil. Se você multiplica pela família média do Brasil, você tem 30 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um empreendimento que mundialmente tem 1 bilhão de gente ligada diretamente a uma cooperativa. Aí, se você multiplica pela média da família mundial de novo, que dá 4, então nós somos 4 bilhões de pessoas. Isso, que de alguma forma estão ligadas. Ligadas ao cooperativismo. Nós temos aí mais de 100 milhões de empregos diretos, faturamos mais de 1 trilhão de dólares no ano passado. Enfim, então você vê que aí, por que as universidades não se interessam e tal e tudo mais? São várias perguntas que eu tenho que fazer. Eu vejo que realmente falta também a gente divulgar o nosso produto. Por outro lado, as universidades têm que, no meu entendimento, são os centros de pesquisa, desenvolvimento de negócios e tudo mais. Então, a hora que as universidades, as faculdades, todo esse povo começar a se interessar pelo cooperativismo, melhora. Porque eu falava anteriormente que a entidade tem 40 anos e ninguém conhece a entidade. Quase ninguém conhece. Até mesmo pessoas que estão dentro da cooperativa, eu não tinha ideia de que o sistema pode ceder. Para você constituir uma cooperativa, por exemplo, de uma forma geral, porque depende muito da organização, mas gasta muito com toda essa organização, com todas essas taxas, procurar junta comercial, resolver isso. Mais ou menos, as pessoas têm ideia de gasto para formar uma cooperativa? Existe uma média? Olha só, é interessante isso. Hoje, no Pará, nós podemos dizer que a junta comercial do Pará deve ser a terceira junta mais cara do Brasil. Sim. A nossa. E aí é interessante que a Lei 5764, ela traz o cooperativismo com apelo e apego social. São Paulo, por exemplo, para se registrar uma cooperativa, não chega a R$ 200. Aqui, são R$ 430 e pouco. E nós temos um desconto de 30%. Tem hoje uma portaria aí que dá isso às cooperativas. Quer dizer, não facilita o nascimento, a criação. Aqui a junta é muito dura, é muito cara. É tão tal que, nós vamos falar daqui a pouco da Lei Estadual do Cooperativismo, nós estamos buscando assento na junta comercial. Sim. Porque se registra qualquer coisa e aí termina que volta e meia você vê fraudos cooperativas, gatos cooperativas por aí. Isso talvez fosse interessante. Então, só para concluir, desculpe. Mas hoje, junta comercial R$ 435, tem que ter assinatura do advogado. Hoje, as cooperativas que procuram a OCB, a CESCOP, a gente está facilitando. O próprio advogado do órgão vai lá, coloca a sua assinatura. E, claro, essa cooperativa lá na frente, quando ela tiver condições, ela ressarce isso. E também tem pagamento lá na própria CEFA, que tem que fazer o registro da instituição estadual. Tem os municípios que cobram. Então, não tem essa flexibilidade que nós vamos, claro, brigar por isso. Nós vamos ter que discutir, brigar e começar a mudar esse paradoxo. Porque entendemos que depois que a cooperativa esteja funcionando, andando, aí sim, ela começa a pagar. Mas, de cara, você precisaria hoje para deixar uma cooperativa registrada, para fechar ela com nota fiscal, todo esse processo, você vai gastando aí, dois, três, vai subindo esse valor. É caro. Tem uma rotatividade em relação a essas cooperativas, por exemplo. Elas começam a funcionar, começam a crescer, ela foi constituída, começa a crescer. E depois, em certo momento, por dificuldades internas ou por falta de motivação, não sei, por N questões que possam existir, as pessoas se rompem ali, aquela cooperativa termina. Como é? Existe uma... Isso acontece com muita frequência ou não? Geralmente, o quê? Um membro que sai? Como é que funciona na realidade você que acompanha tanto essas situações? Exato. Isso é incrível. Se você for ver hoje, o Pará, ele é um grande cemitério de cooperativas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos registrado no sistema de subsiscópio, praticamente 350 cooperativas. Essas cooperativas estavam longe do sistema. Nós já trouxemos mais ou menos mais cem cooperativas de volta. Porque o sistema, por ter ficado longe dessa cooperativa, houve um descrédito. E aí, pelo fato de esse sistema não ter atuado como nós estamos atuando de 2010 para cá, muita gente saiu constituindo cooperativa aí. Hoje, eu considero parceiros nossos. Sebrae, Senar, o próprio governo do estado, pela Emateia, pela Sagre, universidades fizeram isso. Sebrae e outras entidades. Porque o órgão não atuava, não agia. Então, a partir da nossa vinda para o sistema, nós buscamos esses parceiros, que são vários, e começamos a negociar. Falei, olha, a OCB chegou, é o mês cheio dela, vocês continuam. Nós vamos somar a força para melhorar. Então, essa falta do conhecimento do cooperativismo nessas entidades e no próprio sistema, facilitou. Porque há um problema muito sério com referência a isso. Muita gente vai, e como eu disse, governo do estado, mas também tem parlamentares, prefeitos e tudo mais. Então, foram criadas muitas cooperativas, vão dizer o seguinte, cria cooperativa para você pegar dinheiro em banco. Isso foi uma látima, isso foi um negócio muito sério, que aí surgiu muitas cooperativas nesse estado. Outro grande problema é que nós temos vários programas de governo federal. Agricultura familiar, obras sociais, agricultura familiar, nós temos aí economia solidária e outros tipos de projetos. Então, também se criou muitas cooperativas e aí, mesmo que, eu não sei, às vezes eu penso, uma fé, o que houve? Por que não se buscou a organização? Ah, porque eu não busquei porque a organização não aparecia assim, mas é lei, como eu costumo dizer. Lei é para ser cumprida, para ser discutida. Aí se criou a cooperativa. Como essas entidades, essas pessoas, não têm e não tinham conhecimento da formação, do cooperativismo em si, terminou que fez a cooperativa, ou seja, ela foi até aqui, pegou financiamento, distribuiu para o Zé, para o Francisco e tal, acabou a cooperativa. Agora, se eu esquecer a dizer para essas pessoas que elas ficam com o nome preso porque pegaram dinheiro público. E foi dito durante muito tempo que cooperativa era filantropia e que o dinheiro era fundo perdido. Então, isso foi muito ruim. Então, a falta de cultura, aquilo que eu falei, a falta da percepção da entrada das universidades nesses processos das secretarias ligadas para educar, formar, capacitar, tudo isso contribuiu para esse grande problema dessa quebradeira. No entanto, hoje nós temos procurado fazer um trabalho muito pé no chão, que é justamente buscar o entendimento por meio de um censo, esse censo está parado, nós estamos discutindo, para nós sabermos efetivamente quantas cooperativas nós somos, levantar esses problemas e a partir daí começar um trabalho de recuperação. Já fizemos isso, não podemos negar. Nós recuperamos, retomamos. Também para diminuir isso, na formação de uma cooperativa, precisa ter alguns parâmetros claros para você constituir, para justamente não acontecer essas... Exato. E os passos, que é justamente o que a gente vai buscar na lei, nessa lei que a gente vai falar daqui a pouco, os passos, os procedimentos, ela tem que ter sistematização para ser feita, não criar por criar. E vamos analisar aí a questão da viabilidade econômica, porque eu crio a cooperativa para quê? Se ela não for viável, não se cria. A gente educa, enfim, capacita, mas então isso aconteceu muito. Hoje o trabalho está sendo feito para que não aconteça dessa forma, nós temos uma parceria forte, a OCB tem assento no SEBRAE, do qual eu represento lá como titular no Conselho Deliberativo. Também temos um conselheiro no Conselho Fiscal e aí estamos dialogando com todo mundo, com o SAGRE, hoje... Quais são os benefícios, falando assim, os benefícios que uma cooperativa deve dar aos seus cooperados? Existem, assim, regras fixas em relação a isso? São vários os benefícios, né? Como eu disse anteriormente, vai do econômico até moradia, né? Vamos dizer assim. Então, a cooperativa, conforme o seu tipo de negócio, ela traz esse benefício. Por exemplo, já tivemos aqui, ainda temos cooperativas de habitação. Temos uma grande cooperativa que foi a Conteto, que fica ali na Augusto Montenegro, um terreno imenso aqui de terreno e tal, depois, por falta de capacitação do cooperado, por falta de conscientização, da formação gerencial, que a gente vai falar sempre nisso, que o grande nó está na gestão. Certo. Tá, mas aí eu, como administrador de empresas, tenho dito, já discuti isso com doutor e pós-doc, na hora é o seguinte, como é que você vai fazer educação como se quer, com um semi-analfabeto, com um analfabeto? Isso é difícil. Então, tem que investir na educação e tem que buscar técnicas, estratégias específicas. Então, essa cooperativa veio abaixo aí por problema da falta do conhecimento, do entendimento. Houveram várias coisas. Então, a cooperativa, ela tem isso, por exemplo, conforme ela é fundada, conforme ela é criada, ela tem o seu objetivo. A qualidade de vida, a moradia, o veículo... Quer dizer, os direitos trabalhistas funcionam, cara? Não, o direito trabalhista não funciona, porque é assim. O que é a cooperativa? A cooperativa é uma empresa de pessoas, como eu disse, que se une, que se junta voluntariamente, livremente, para buscar benefícios incomuns. Que benefícios são esses? Conforme onde ela está instalada, ela busca, né? E aí, como eu disse, eu sou cooperado, eu assino lá uma ata, eu assino estatuto, regimento, aquilo ali é a minha bíblia. Então, eu vou seguir aquilo. Tem reuniões, tem forma de exclusão, de eliminação, está tudo ali. A participação e tudo mais. Então, essa cooperativa, ela vai caminhar, juntamente com seus cooperados, conforme as suas necessidades. Então, funciona assim. Ela busca o objetivo conforme a evolução do seu sócio. Porque, por exemplo, eu construí essa cooperativa aqui só para, vamos dizer, plantar milho, arroz, feijão e tudo mais. Eu consegui atingir esse objetivo. O que é que eu quero mais? Bem, agora eu quero construir moradias para o meu sócio, dentro daquela mesma cooperativa rural. Eu posso? Posso. Eu faço uma reforma, uma alteração do estatuto e vou inserindo. Essa cooperativa, ela precisa comprar veículos, caminhões e tal e tudo mais. Ela pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Ela pode fazer empréstimos financeiros em instituições bancárias do nosso próprio sistema externo? Pode ser nenhum problema. O Código de Defesa do Consumidor, como entra aí dentro dessa... Ele entra de alguma forma ou não existe? Quer dizer, dentro da formação, da organização, do procedimento normal de uma cooperativa, como é que entra nessa situação? Se existe qualquer irregularidade ou qualquer coisa que um dos sócios, que um daqui, possam reclamar? Como é que é a situação? Não, tranquilo. Se tiver denúncia, tem que investigar. Agora, respondendo ainda a pergunta anterior sobre direito trabalhista. Então, não há essa relação de trabalho entre o cooperado e a cooperativa, e entre a cooperativa e o cooperado. Isso está no artigo 90 da Lei nº 5764. E, se não me falha a memória, no artigo de 1991 a 1993 do Código Civil e também na Constituição. Lá, vem ali no artigo 5º. Voltando para essa outra pergunta. No artigo 5º do inciso 18, diz lá que é livre a criação de associações, vírgulas, etc., etc., e de cooperativa, desde que na forma da lei. E é vedada a interferência estatal. Então, se na cooperativa, olha o que o Estado diz, por que ele veda? Porque é uma entidade de pessoas. Eu me responsabilizo, eu respondo civil, administrativo e penalmente pelas minhas ações. Então, o Estado já dá essa guarida, essa guarda jurídica. Agora, se for configurado o crime, não tenha dúvida. Aí entra tanto o Código do Consumidor, como foi a pergunta anterior, como você vai verificar todas essas falhas, se tiver. Nós vamos continuar conversando isso no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida, com o terceiro e último bloco, conversando sobre cooperativismo com o Hernandes Raiol aqui. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando sobre cooperativismo. Nosso convidado é o diretor-presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Pará. Eu queria concluir nesse bloco, aquela questão que você estava falando sobre o cooperado. Por exemplo, ele pode se desligar da cooperativa? O que é que acontece? Muitas vezes, por causa dessas situações mal esclarecidas, muitas vezes as pessoas não entendem, se desligam. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão. Como é que atua? Você acompanhando esses casos, como é que acontecem, de um modo geral? Exatamente. Como a gente falou anteriormente, essa falta da conscientização, da capacitação desse cooperado, desse conhecimento, é que leva a esse problema. Porque o estatuto da cooperativa, ele é claro, o cooperado, desligamento é a qualquer tempo. Isso é livre, não tem quem impeça. Ele não está mais afim de continuar, ele chega lá e diz, olha, eu quero ir embora, faz uma carta de demissão. Ele que pede. E não pode ser negado, é gosto dele. E aí, após essa entrada dessa carta, a cooperativa terá a obrigação de levantar todos os direitos e deveres que ele tem na cooperativa. E aí, por exemplo, como a gente falou de cota à parte, a cota à parte é o capital dele, essa cota à parte, esse capital do cooperado, ele é remunerado pela própria lei, pelo próprio cooperativismo. A lei fala que a cooperativa deverá remunerar a cota à parte até 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. 1%, sim. A cota à parte que é o capital desse cooperado. Então, se ele passou, por exemplo, há 3, 4, 5 anos, ele entrou com 5 mil reais, e a cooperativa evoluiu, cresceu e teve caixa o suficiente para remunerar, essa cota à parte ela vai remunerar, porque tem que ficar claro isso. Muitas vezes, mas eu tenho direito a 12% ao ano e tal, 1% ao mês. Não, não é assim. A cooperativa, ela vai crescer, ela vai evoluir, ela vai investir, tem muitas coisas numa empresa. Então, aquilo que vai ser contabilizado no balanço, aquela sobra lá que deu para remunerar a cota à parte e outros eventos da empresa, será feito. Se deu para remunerar 1%, meio, 2%, se não deu, não deu, e a cooperativa segue. Existem cursos ou palestras ou modo de esclarecimento para esses cooperados, por exemplo, para que não aconteçam essas dificuldades de entendimento, de esclarecimento. Existem, por exemplo, encontros, reuniões, onde se juntam todos os membros daquela cooperativa para se debater. Existe uma organização em relação a isso, ou é uma coisa embrionária que acontece com uma ou outra cooperativa? Existe, existe. Hoje nós estamos muito bem. Nós temos, como eu disse, a OCB, que cuida dessa parte também. Ela faz capacitação, ela representa a OCB Sindicato Patronal. Ela é patronal estadual. Então, representa as cooperativas e também faz a capacitação. Então, nós temos cursos, treinamento e a famosa formação gerencial, que é feita pelo SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O SESCOP, ele nasceu em 98, pelo decreto-lei, na época do presidente da República, FHC, e veio se ajustando. Então, nós temos um órgão, é do Sistema S. Sim. Então, as cooperativas... É, do Sistema S, é o mais novo S. SESCOP. Cuidamos só do serviço de cooperativa. E eu tenho dito que nós temos que ser excelência nisso, porque nós só fazemos isso. Então, esse órgão é que faz a formação, a capacitação, o treinamento, o seminário, busca, pesquisa, apoia, dar toda uma condição para essas cooperativas. Então, hoje, as cooperativas registradas no Sistema OCB SESCOP tem tudo isso. Porque tem outra questão que a gente tem que deixar clara aqui. A contribuição cooperativista, já falamos, está na Lei 5.764, artigo 07.108, mas tem a contribuição sindical, que é CLT. Então, as cooperativas, independente de estar registrada ou não na OCB, elas têm que pagar a contribuição sindical. Então, nós também lá damos todo esse apoio sindical. Por exemplo, data base, ajuste salarial, todo esse processo, hoje, o Sistema OCB SESCOP é quem apoia as suas cooperativas. E agora, no Pará, mais recentemente, nós temos aí a FENATRACOP, que é o sindicato dos empregados de cooperativa. As cooperativas têm empregado. Então, veja que tem toda uma estrutura. E aí, cooperado, ele tem um tratamento jurídico e o empregado tem outro. O empregado é tratado, é empregado CLT, é empregado CLT. Então, o tratamento é esse que a lei dá. O cooperado, ele é dono do negócio, ele é usuário e é o cliente da empresa. É interessante isso, né? Mas o empregado é empregado. Então, uma hora, como eu disse, quando o cooperado vira empregado, ele continua sócio, contribuindo para a cooperativa, mas ele não tem voz e voto nas reuniões. Porque tudo tem que ser feito em cooperativa por meio de assembleias, reunião, reunir, discutir e jamais ficar falando pela esquina, por ali, por aquilo outro. Então, hoje... Quer dizer, sempre se encontra para se definir, para decidir em qualquer atitude e precisa se encontrar para resolver. Não adianta esconder, porque quando você esconde, essa pessoa busca. Hoje a comunicação está aí, o mundo é global, não tem mais interior. Então, não adianta. Chama o cooperado, discute, chama a OCB. E lá nós temos uma política, independente da cooperativa, está registrada ou não, atendemos. Esse é o nosso papel. Nós estamos buscando, estamos abertos, estamos aí para isso, porque entendemos que esse é o nosso papel. Eu queria que você explicasse melhor como é que funciona essa OCB, Organizações de Cooperativas Brasileiras, do Estado do Pará, do Estado do Amazonas, do Estado... Como é que essa organização... Existe, a partir dessas organizações estaduais, esse contato nacional, você é diretor-presidente daqui do Estado do Pará. Como é feita essas ramificações? Como é o trabalho? Ok, isso é um sistema, né? Quando a gente fala, usa a expressão sistema, o que é um sistema? Sistema OCB, vocês cobram. Certo. As OCB são sindicatos patronais, estaduais, que recebem o registro das cooperativas, e nesse registro as cooperativas pagam ali 10% sobre o salário mínimo. Ou seja, o registro de uma cooperativa na OCB, aquela pergunta inicial, é R$ 67,00. Recebe o certificado, e aí ela recebe todos esses benefícios. Então, essa é a OCB. E o Sescop, como eu expliquei antes, é o S, que é o que cuida da parte da formação profissional, da gestão profissionalizante, de curso, de treinamento, de pesquisa, de tecnologia. Então, cada Estado tem o seu. Aqui, por exemplo, só as cooperativas ligadas ao Estado do Pará é que podem se registrar. Se registrar aqui. Mas existe o intercâmbio com o Estado? Existe, não, tranquilo, sem problema. A gente tem uma relação muito boa com os outros Estados. Sim. Em Brasília, nós temos a Confederação Nacional, que é a CNCOP. Então, brevemente, todos os Estados serão federações. Sim. E falando em região norte, eu não posso deixar de registrar isso, o Pará, hoje, nós somos líderes da região norte. Nós crescemos, graças a Deus, com todo o trabalho da presidência, da superintendência, porque, assim, eu tenho uma equipe pequena, mas a nossa equipe é uma equipe polivalente. Eu quero aqui já agradecer a minha equipe, porque eu sei que ela vai assistir a esse programa, e aí, parabenizar, dizer à equipe, que o presidente está aí à disposição para somar com eles. Como é a situação do cooperativismo no Estado do Pará? Se você estivesse a fazer estatísticas, situações concretas hoje, como é a situação, a radiografia do cooperativismo no Estado do Pará, para quem está nos acompanhando entender melhor, já que você disse que o Estado do Pará está na frente em relação aos outros estados, para as pessoas terem uma ideia melhor da situação real, né? É, estamos assim. Em 2010, quando nós assumimos, nós tínhamos 80 e poucas cooperativas adimplentes. Já tinha essas 350 registradas. Hoje, quase quatro anos depois, nós temos mais de 200 cooperativas adimplentes. E contribuindo. Então, essas cooperativas fizeram com que o Estado do Pará subisse, virasse líder. Nós crescemos em número de contribuições, em número de empregados. Então, o Estado do Pará hoje representa esse cooperativismo profissional. Nós fizemos um número significante de cursos, treinamentos. E aí, eu, então, como eu estava falando anteriormente, eu estou muito feliz com o que eu soube da minha equipe, uma equipe brilhante, maravilhosa, que está aí nesse trabalho conosco, que nós conseguimos aí bater o recorde, né? Em tudo que nós fizemos. E de maneira que até... Todo o dinheiro que vem de Brasília para a gente investir, investimos, agora dá volta de dinheiro. Mas, graças a Deus, nós conseguimos atingir com todo esse trabalho a nossa cooperativa. Uma perspectiva desse evento que vai começar amanhã e outros é para que a gente mostre isso para eles e podemos crescer muito mais. De maneira que o cooperativismo do Pará está sendo profissionalizado, está sendo trabalhado para realmente fazer negócio, buscar mercados. Porque antes, se fazer cooperativa, não tinha o Norte. Hoje nós temos o Norte. E, brevemente, essas duas... Essas organizações do cooperativismo serão agências de negócios. Nós vamos ampliar agora para Santarém, para Opebas, Marabá, Paragominas. Estamos com estudo para entrarmos no Marajosa. Quais são as principais dificuldades, os obstáculos, assim, para levar para frente o cooperativismo aqui no Estado do Pará? Aqui são algumas dificuldades muito peculiares, por exemplo. O tamanho do Estado é um. É uma das grandes dificuldades. O custo do Pará, ele não é fácil. Nem para a cooperativa, nem para a empresa. Sabemos disso. É incrível, mas você... Antes de ontem, eu recebi os dirigentes da cooperativa Buburé, lá de Itaituba, vieram conversar conosco, uma cooperativa de transporte, e gastaram R$ 4 mil de avião para vir de Itaituba a Belém. Esse mesmo custo você paga para ir em Conceição do Araguai do avião. Então, isso é muito caro. As estradas não são boas. A gente anda pelo Estado. Hoje, a gente está vendo aí, esse governo aí, as estradas estão sendo reconstruídas, estão sendo feitas, mas, com certeza, oito, nove anos de trabalho só em estrada não vai resolver, porque a nossa malha é muito grande. Então, esse custo do Pará é uma. A outra, como eu falei, essa sensibilidade das universidades, das faculdades, dos centros de estudo, das entidades públicas, de buscar essa parceria, de fazermos junto essa capacitação. Então, isso não era feito. No entanto, agora começamos a fazer para diminuir, mas também é uma dificuldade. A terceira dificuldade, eu diria, é que realmente falta toda uma divulgação deste sistema. Quer dizer, conhecimento do sistema. Conhecimento do sistema. Eu estive agora na última eleição em Brasília, foi reeleito presidente, e eu venho já trabalhando, me posicionando, pressionando, para que nós tenhamos o famoso plano de marketing, de mídia do cooperativismo brasileiro, porque não é conhecido. Você vê domingo de manhã, você vê o Sebrae com programa e outros e tal, mas você não vê do cooperativismo. Então, a gente está trabalhando hoje nesse sentido, buscando uma forma de divulgar o cooperativismo, seja por meio da imprensa falada, escrita, enfim, levar essa ferramenta, essa inovação, essa novidade mesmo, que com 200 anos de vida... E é importante esse conhecimento, quer dizer, se a população tem conhecimento, sabe, é esclarecida em relação ao cooperativismo, a coisa se desenvolve muito rapidamente. Você falava desses cursos, Raio, para que servem esses cursos? Como é que se desenvolve esses cursos? Em relação aos cooperados, em relação a essa... Também em nível de conhecimento, em nível de esclarecimento, né? Assim, por exemplo, o sistema OCB CESCOP, ele vai até a cooperativa. Não interessa se a cooperativa está lá em Jacareacanga ou não. O técnico vai capacitar, vai dar o treinamento, vai fazer a formação lá na base. E ele é desenvolvido não para um, dois, três, quatro membros, mas sim para todos os membros da cooperativa. Todos podem participar. Todos. E seus familiares. Como nós temos... O cooperativo é feito de princípio, valores, essa coisa toda. Lá no sétimo princípio do cooperativismo, tem lá o interesse pela comunidade. Então, lá a gente convida a comunidade para ser capacitada. Então, os cursos são desenvolvidos para que todos saibam, para que todos fiquem capacitados e a comunidade ganhe com isso. E o que é mais interessante, a cooperativa, por estar registrada na OCB, recebe os benefícios do CESCOP, porque não é atendida pelo CESCOP se não estiver na OCB. E aí o mais interessante, nossos cursos, eles são grátis. Nós não cobramos inscrições, isso, aquilo, ou outro. E como eu disse, a cooperativa, ela registra na OCB, paga lá os 10% do salário mínimo, recebe o certificado. Anualmente, ela tem que ficar regular. Então, anualmente, ela vai pagar a contribuição cooperativista, a contribuição sindical, outras taxas que tem lá. Então, ela está na adiplente, o CESCOP vai até lá. E aí nós custeamos a passagem, né, do técnico, do professor, de ida e volta e tal, material, etc. Agora, nós estamos aí com esse projeto de expansão, é justamente para nós termos, nas regiões, os instrutores, professores, porque eu entendo que quem conhece a região lá é o pessoal daquela região. Então, agora, nós vamos fazer um trabalho para não mandar, você imagina, mandarmos 60 instrutores para Santarém, a razão de uma passagem média para Santarém é o quê? 700 reais. Imagina se mandar 60 instrutores para lá, mas material, você não tem como. Então, o trabalho é, Santarém vai ter a sua OCD, CESCOP, ser dirigida por um profissional qualificado, treinado por nós, nós estamos aí em fase de concurso agora, e as cooperativas dessas regiões vão assumir as suas entidades. Então, tudo que for arrecadado nessas regiões, esse recurso virá para a conta do Estado, mas o Estado mandará, porque funciona assim, e tudo que a gente arrecada aqui do sistema OCB, da OCB principalmente, manda para a Brasília 40%. O que se arrecada pelo CESCOP e a arrecadação do CESCOP é feito sobre a folha de pagamento da cooperativa, não é sobre o salário do empregado. Então, a cooperativa tem lá 10 empregados, quando ela fará a folha, ela tirará 2,5% para o CESCOP, CESCOP, aquela coisa toda lá. Isso que arrecada é a Previdência Social. E aí, ela arrecada e devolve para o CESCOP. E o CESCOP manda para os Estados proporcionar o número de empregados. Então, quanto mais empregados nós tivermos, mais arrecadação nós vamos ter. Então, esse procedimento é feito assim, e a gente pretende com essa expansão termos, por exemplo, os instrutores na região sul, sudeste, nordeste, oeste, Marajó, para que a gente tenha esses profissionais lá. E aí, você vai realmente fazer um trabalho importante, porque gente de lá é qualificada. Ah, você tem médico, veterinário, você tem engenheiro, você tem investidor, você tem contador, por que mandar daqui para lá? Então, esse trabalho está sendo desenvolvido, e hoje, né, se tiver mais um tempinho, eu quero aqui fazer um anúncio. Hoje de manhã, eu vim da Assembleia Legislativa, e graças a Deus, o projeto de lei do cooperativismo, o PLCOP, esse projeto a gente está trabalhando desde 2011, o projeto já foi aprovado em primeiro turno, ficou de ser trabalhado algumas emendas, só para melhorar o projeto, mas se Deus quiser, ainda esse ano, o governador irá sancionar esse projeto. E com isso, nós vamos ter o EPA, nós vamos ter um cooperativismo melhor, e a coisa vai rodar no próprio Pará. A gente tem muita coisa com essa boa notícia, né? Essa é a boa notícia. Nessa vez, a gente ficaria mais tempo aqui conversando, mas o nosso tempo se esgotou. Queria agradecer pela tua presença, né, desejar sucesso também nesses contatos, né, para que o cooperativismo cresça, amadureça cada vez mais aqui no Estado do Pará. Com alegria tê-lo, porque deixou uma palavra final. A gente que agradece, fica até emocionado, né, porque realmente é um trabalho de 3, 4 anos aí, hoje saiu, né, e hoje, desde manhã cedo, eu estou com o meu filho andando para cima e para baixo, com a minha segurança, o garoto está vendo como é que a gente trabalha. Mas eu queria finalizar aí, dando o site do sistema, né, que é www.paracooperativo.coop.br, né? Repete, porque a senhora pode não falar. www.paracooperativo.coop.br E os telefones, é 91 código, né, e o 3226-4140. Estamos lá na Travessa Maitá, 2778, à disposição, esperando aí para que realmente recebamos todo mundo, né, e que o nosso pessoal da imprensa faça sua cooperativa, né, precisa, né? Obrigado pela participação. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá.